Fala galera, eu sou o Jona Águia, estou fazendo mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo é de Brawl Stars, galera É o primeiro vídeo que eu gravo aqui de Brawl Stars, galera Olha Estamos aqui de Nita, galera E vamos começar aqui jogando com Pico e Gema Tá iniciando aqui a partida Vamos jogar aqui Matamos aqui o E-Primo, galera E o Brock Galera, estão matando todo mundo aqui no Brawl Stars Tá galera, aqui morremos Mas não vai ser por muito tempo A equipe vermelha tá ganhando Eu não vou deixar a equipe vermelha ganhar Galera, foi quase que a gente venceu Quase que a gente venceu não Quase que a equipe vermelha ganhou Mas agora a nossa equipe está ganhando Eu não vou deixar eles matar aqui no time Galera, a gente ganhou a nossa primeira partida A nossa linda do nível 13 Então galera, a gente ganhou aquela partida Agora bora pra outra partida Então galera, começamos aqui outra partida E eu acho que a gente vai perder essa partida A equipe vermelha tá ganhando Temos aqui uma micopanda, galera Agora a gente fica aqui, tá morrendo A gente não vai ser muito, muito tempo Galera, vamos pegar essa rosa aqui Galera, a gente morreu Mas matamos uma pessoa A equipe assusta ganhando, galera Acho que vocês estão deixando muito like aí Quase que a gente matou, galera Mas o resultado foi ótimo A gente ganhou, galera Vamos aqui pegar nosso prêmio E galera, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho pra receber todas as notificações Galera Deixa muito like aí E comenta qual que é o próximo jogo que a gente vai jogar Falou, fui e tchau